Fala galera, estamos aqui mais uma vez no Newton Santos, quero agradecer de novo a diretoria do Botafogo, ao vice-presidente Anderson Simões por ter proporcionado isso pra gente, hoje é domingo, tem aqui jogo do Botafogo em São Paulo, a gente vai acompanhar tudo de novo, mostrar pra vocês os bastidores, o jogo, tudo, 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 e hoje eu tô aqui com o Léo, um assunto entregante aqui do canal. Fala. É, vamos ver o Fogo, o cara que vai ser bom, né, o Xico vai ser um vencido. O São Paulo te botou a liderança e o Botafogo tá fugindo ali de baixo. É isso, esse estádio aqui maravilhoso aqui de Porta da Bessa pra gente de novo. De novo, quero agradecer e já deixem o seu like, se inscrevam no canal. A gente vai trazer mais vezes aí, vamos tentar trazer mais vezes. E fiquem aí com a imagem aí do estádio. Mais um dia aqui hoje no Engenhão, hoje a gente vai ver Botafogo e São Paulo. O que esperava desse jogo, Léo? Cara, o jogo vai ser duro, né, o São Paulo tá lá em cima, o Botafogo tá lá embaixo, mas o Botafogo em duas vitórias agora e São Paulo empatou dois jogos, né. Aí, vamos ver. O Botafogo parece que tá melhorando e São Paulo tá estagnado aí. Vamos tentar fazer um vídeo igual que foi o último que a gente postou. Vamos tentar trazer entrevistas e trazer um pouco do bastidor desse jogo. Não sei o que vocês curtiram, né, então a gente vai trazer mais sobre isso e espero que vocês gostem desse vídeo. Eu tô aqui com o Waldir, que é amanhã, faz 40 anos de Botafogo. O que você fala com os torcedores de Botafogo? Como é que foram os seus 40 anos aqui no Botafogo? Eu tenho um orgulho de ser Botafogo, porque eu sou Botafogo de família. Meu pai era botafoguense, ele faleceu com 89 anos, até 87 anos e assistia jogo de Botafogo no local, depois passou a vir em casa devido à idade. Então eu tenho uma raiz grande porque eu era pequeno, 10 anos, 11 anos, meu pai me levava pra tudo que é lugar, oito anos, pra Campo Grande, pra Bambu, pra tudo que o Botafogo jogava. Então eu peguei uma paixão pelo Botafogo muito grande e como eu não consegui ser jogador de futebol, eu consegui entrar no Botafogo via jornalismo. Então eu comecei a cobrir o Botafogo, já fui em 78, era muito jovem, ainda comecei a cobrir o Botafogo e tive o orgulho de ser assessor de imprensa do Botafogo durante 9 anos, fui supervisor de futebol e desde 2014 eu sou assessor da presidência, era do Carlos Eduardo e agora eu sou do Nelson Malfarese. E trabalho com pessoas como o Anderson, outros vice-presidentes que todos, sem exceção, dedicam a sua vida ao Botafogo sem nenhum interesse monetário, apenas pelo amor ao Botafogo. Há muito tempo que não via no Botafogo uma diretoria com tanto calor humano pelo clube. Então eu tenho muito orgulho de estar no Botafogo, receber homenagem da diretoria do Botafogo, é o maior orgulho que eu tenho. Isso eu faço para minhas filhas, para minha neta que já é Botafogo, então ser Botafogo é uma coisa diferente. Todo mundo fala que o Corrimão lá, a Mulavada, é a maior torcida. Tudo bem, mas nós somos diferentes, nós somos mais, o Botafoguense é diferente dos outros clubes. Muito obrigado e parabéns. Nada, obrigado. Estamos aqui com o Anderson Simões, vice-presidente de estádio do Botafogo. Fazer umas perguntinhas para ele, para saber mais sobre o Botafogo, sobre o planejamento do Botafogo desse ano do ano que vem. Primeiro eu quero saber se o Botafogo está em duas competições, o Sul-Americano e o Campeonato Brasileiro agora. Se ver se o Botafogo quer priorizar algumas competições? Nenhuma das duas. A gente quando prepara o time no começo do ano, prepara para todas as competições. E assim, claro que tem que fazer um bom papel no Campeonato Brasileiro, mas a gente está um pouco distante do topo da tabela, então não dá para almejar o título, mas assim, a gente vai fazer um bom papel no Brasileiro e vamos buscar essa Sul-Americana no Bicampeonato. Como a diretoria pretende equacionar as línguas do clube e planejamento para o ano que vem? Cara, o futebol é um pouco complexo, né? Às vezes você faz um planejamento durante o ano no futebol, você tem um atleta lesionado, você tem um outro atleta lesionado. Aí a gente pegou um passivo muito grande, mais de 800 milhões de reais. Então, assim, é um planejamento de longo prazo, participando dos campeonatos, como a gente participou desse Campeonato Carioca, ganhamos, ano passado a gente bateu na trave para voltar para a Libertadores, esse ano a gente vai buscar a Libertadores de novo. Mas é assim, é um planejamento de longo prazo, buscando o máximo de receita e tentando pagar a dívida que está para trás, do passado. Então, assim, a vida da gente é essa, é pagar a conta do passado até a hora que zerar. O Botafogo não tem uma das maiores de público do país, mas foi como vice-presidente de estágio do Botafogo. Vocês têm algum planejamento para aumentar a meta de público? Então, o público está ligado diretamente a três fatores. O horário do jogo é muito importante, o time, como está na tabela, e o preço. A gente tem o preço bom, nosso time está subindo de produção de novo, e o problema é o horário. Porque, às vezes, você tem um jogo sete e meia da noite, às vezes oito horas da noite. Então, você imagina, as pessoas se deslocam do Rio de Janeiro para chegar aqui nesse horário. Pega um transo, é um horário ruim, um jogo nove e trinta, nove e cinquenta, saindo daqui numa quinta-feira à noite. São os horários complicados. Então, assim, são três fatores que determinam se você vai ter um bom público ou não. Então, por exemplo, o jogo de amanhã, quatro horas da tarde, é um excelente horário. A gente espera ter uma boa torcida. E a gente já tem hoje vendido vinte e dois mil ingressos. Ou seja, de quarenta, a gente já tem vinte e dois mil vendidos. Muito claro. E como é que está o clima dos meus bastidores, por exemplo, no vestiário? Agora que o Zé Ricardo é um novo técnico que chegou recentemente no Botafogo, né? Que está começando a produzir bem. Teve, por exemplo, agora foram duas vitórias seguidas. E se você quiser, como é que está o clima no vestiário? Se os jogadores já se adaptaram ao estilo dele de treinar? Ah, o clima é o melhor possível. Hoje tivemos o treino, né? Que bom. Os jogadores estão com uma cara excelente, cara de vitoriosos, entendeu? É isso que a gente espera deles e é com isso que a gente conta. E amanhã, quando São Paulo, a gente vai ganhar esse jogo, vai fazer mais três pontos, terceira vitória seguida. Vamos lá. Parabéns, tomara que um milhão de acessos nesse canal. É isso que a gente espera. O Botafogo venceu as últimas duas partidas do Brasileirão. O pensamento do time agora ainda é olhar para baixo ou já almeja um G6? A gente tem que pensar partida a partida, né? Então, hoje é uma partida importante e se a gente conseguir uma vitória, certamente a gente começa a visualizar para cima. Mas agora o primeiro objetivo é a gente se afastar o máximo possível dessa zona perigosa. Muito obrigado e bom jogo para você. Obrigado. Ah, não. Acho que é muito cedo ainda para pensar. Acho que faltam doze rodadas. Mas é verdade, também a gente vem de duas vitórias seguidas. E eu acho que hoje jogando em casa, a gente tem condição também de engrenar a terceira vitória. Acho que é uma coisa inédita na competição. Mas eu acho que é cedo. A gente tem que pensar jogo a jogo. Acho que se tiver de acontecer, isso vai ser mais nas últimas rodadas. Então, acho que o foco hoje é o São Paulo. E se acontecer, vamos deixar mais para frente. E qual o seu palpite para o jogo de hoje? O palpite é que a gente faça uma bela partida, né? A gente sempre espera a vitória, sabe da dificuldade que eles eram em dar algumas duas rodadas atrás do líder, né? Então, a gente jogando de casa, com a nossa torcida, a gente sempre espera a vitória. O Botafogo vem de uma melhora no Brasileiro, mas também está indo muito bem no Sul-Americano. Você acha que o time vai adotar uma prioridade de competição? Não, não tem prioridade. A gente tem que fazer um grande trabalho no Brasileiro. Sabemos da importância desse campeonato para o Botafogo. E a Sul-Americana, nós fizemos um grande jogo fora de casa e esperemos buscar o resultado agora em casa. A gente foi aqui no Camaracuzenóide. A gente tem que estar aqui também. A gente tem que estar aqui no Brasil. Música Estamos aqui já acomodados com os nossos camarotes prontos para a gente ver o jogo, já esperando, ansioso para ver Botafogo e São Paulo que vai ser um jornal. E se o Botafogo aparecer um príncipe, vai te empurrar o time até o final. E já tá bom. Mas se o Botafogo aparecer um jogo para a liderança, se o Botafogo aparecer um jogo para a liderança, e se o Botafogo aparecer um jogo para a liderança, e quando a Botafogo também tem que ganhar, você afasta da noite, afasta mesmo que você lutar. São você exposto nos últimos dois jogos, e tá aí na briga para escapar da briga de baixo, e pode até almejar um G6, pensado? G7. 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 E vou deixar vocês com a imagem aqui da torcida, vai chegar muito mais gente ainda, mas é só o aquecimento do jogo. G8. 1. 3. 1. 1. 2. 5. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto